Ora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, sou advogado, no momento moro em Portugal, mas advogo normalmente no Brasil com a ajuda do meu sócio Sérgio Salmazo. Hoje eu quero falar de uma situação que é um tanto quanto recorrente entre brasileiros e brasileiras que pretendem se mudar aqui para Portugal. Muitas dessas pessoas buscam empregos, a partir do Brasil mesmo, em classificados online, em sites de empregos portugueses. E muitos deles, apesar de terem a inscrição no número de contribuinte português, terem feito a inscrição na Seguridade Social Portuguesa e tudo mais, e de alguma forma, do ponto de vista burocrático, estejam aptos para buscar empregos, eles não conseguem ser chamados para esses empregos aqui em Portugal. Bom, vamos lá. Aqui em Portugal, todo santo dia, chegam muitos e muitos brasileiros e brasileiras. E esses brasileiros e brasileiras estão prontos, aptos para começarem a trabalhar no próprio dia. E o português, o empresário português, a empresária portuguesa, eles têm um hábito, uma questão cultural, uma necessidade econômica, de quando eles publicam uma vaga, eles querem que a pessoa comece a trabalhar, de preferência no próprio dia, no máximo no dia seguinte. E aí, o brasileiro, a brasileira que está no Brasil e que busca um emprego aqui em Portugal, ele está praticamente fora do páreo desse processo seletivo. Por quê? Ainda que ele esteja disposto, ela esteja disposta a comprar uma passagem aérea e vir para Portugal, dificilmente essa pessoa estará aqui em menos de uma semana, duas semanas. E esse é um prazo que o empresariado português não costuma esperar. Quando eles publicam uma vaga de emprego, eles querem que o candidato esteja pronto ao início imediato ao trabalho. Então, de alguma forma, se você pretende trabalhar aqui em Portugal, além de todas as questões burocráticas, visto e etc., tenha em mente que você vai ter que estar aqui em Portugal se você quiser ter realmente chances de obter essa vaga. Tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, dê o seu like, compartilhe com os amigos e fique bem.